Olá pessoal do canal, hoje eu quero conversar com vocês sobre o consumo do álcool. Esse consumo excessivo, ele acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. Então, bora lá! Antes de começar a assistir esse vídeo, não esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Não esquece, toda segunda e quinta eu venho com um vídeo inédito aqui no canal. Combinado? Então, agora, bora lá falar do álcool. Bom, falando um pouquinho do consumo de álcool, a gente sabe que ele pode trazer enormes malefícios. Por exemplo, ele está muito ligado a problemas de depressão e ansiedade. Então, quando você aumenta muito esse consumo do álcool, você acaba aumentando, potencializando a chance de um desses distúrbios emocionais. E chega a ser curioso, porque muita gente, para relaxar, acaba fazendo uso do álcool. O álcool muito próximo do horário de dormir, ele vai acabar trazendo uma má qualidade no sono. Por mais que ele induza seu sono num primeiro momento, esse sono acaba sendo de uma qualidade inferior. Você não atinge a fase mais profunda do sono, a fase mais reparadora do sono. Então, esse consumo acaba dificultando a qualidade do seu sono. Você dorme pior, você tem problemas emocionais, você tem problemas até cognitivos, você acaba, no dia seguinte, tendo menos disposição, comendo mais. A gente já falou aqui sobre os problemas da privação do sono. Então, o álcool, ele é um fator que faz com que você durma pior. Quando a gente pensa também em termos calóricos, as pessoas sempre têm muito em mente carboidrato, proteína, que cada grama tem 4 calorias, ou a gordura, que tem 9 calorias, 1 grama. E elas se esquecem que o álcool também é um macronutriente. O álcool também fornece energia. E 1 grama de álcool tem 7 calorias. Normalmente, as pessoas, quando consomem o álcool, têm como acompanhamento alimentos também calóricos. Então, isso faz com que o balanço do dia seja superavitário, com muitas calorias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao consumo do álcool. Aquela pessoa que não faz o consumo do álcool, que não bebe, ela não deve ser estimulada a beber para ter algum tipo de benefício. Então, você ouve muito por aí que o consumo do álcool em doses moderadas ou do vinho vai trazer alguns benefícios cardiovasculares. Não, a pessoa não bebe, você não incentiva ela a beber para ter algum benefício cardiovascular. Você incentiva a fazer exercício, a ter uma alimentação melhor, a ter um enfrentamento das emoções de uma maneira diferente. Então, consumir o álcool em pequenas quantidades, naqueles momentos de convívio social, momentos especiais, tudo isso pode estar inserido num estilo de vida bacana. É só você ver regiões muito longevas. As pessoas têm aí o hábito do vinho, mas em que quantidade? Em que momento? Então, prestar muita atenção em relação ao álcool no momento que você está consumindo, na quantidade, se você tem o controle ou não. Tudo isso vai ser muito importante para que esse álcool consumido, ele não atrapalhe o seu estilo de vida e nem seja um gatilho para alguns distúrbios, seja ele da mente, emocional ou, enfim, de saúde. Hoje eu falei um pouquinho sobre o consumo do álcool. É um assunto bem delicado. Se você gostou ou não gostou, deixe seus comentários. E a gente volta aqui toda segunda e quinta para bater esse papo. E a gente volta aqui.